Minha gente, um assunto bem bacana agora no BG Manhã. Com fraternização de Natal da Associação dos Amigos da Oncologia, a AMO reuniu assistidos, familiares, voluntários, colaboradores e parceiros que aproveitaram um dia com muitas atrações entre coral e também várias atividades da AMO e do grupo AMO Dançar. A nossa equipe de reportagem esteve no local e você vai acompanhar essa festança bacana agora no BG Manhã. Vem, fecha, na tela da informação. Angelina descobriu que estava com câncer de mama aos 51 anos de idade e desde o primeiro momento foi na AMO que ela encontrou apoio. A AMO, na verdade, eu costumo dizer que não é uma AMO, é uma mãe para a gente. Principalmente nós que moramos no interior e encontramos apoio para fazer a químio, fazer a rádio. A tradicional confraternização de Natal dos Assistidos reuniu quase mil pessoas entre familiares, voluntários, colaboradores, parceiros e amigos da associação. A empresária Sônia Franco acompanha o trabalho da Associação dos Amigos Oncológicos desde a fundação há 22 anos. Graças a Deus faço parte dessa instituição com muito orgulho. Cada ano estão mais evoluídos, fazem as festas lindas. Eles ficam muito felizes e nós ficamos felizes de vê-los participando com alegria. O Natal antecipado traz música, dança e alegria. Sorriso nos lábios e o brilho nos olhos de pacientes e familiares que por algumas horas esquecem os obstáculos que precisam enfrentar para vencer o câncer. O Natal vai ser muito importante para nós da AMO, para os pacientes que estão passando pelo tratamento. E também é muito bom que os pacientes que já passaram estejam aqui para ser um testemunho do sucesso, da glória que é você superar e você ter o apoio da família, ter o apoio de uma instituição como a AMO. Isso é muito importante. Festa boa, um abraço para todo mundo da AMO, um abraço para todos vocês e obrigado também pela participação aqui no BG Manhã, minha gente.